E às vezes a mãe, ela faz, ela é boa em fazer, mas deixa pra avó cuidar. Tadinha da avó, porque a mãe pra cuidar, nossa senhora, não tem a vocação zero pra cuidar, zero. Sabe aquelas pessoas que deixam ela morrer planta? Sabe, gente, tinha que ter um teste, fala assim, você quer ter um filho, beleza, cuida da plantinha. Essa plantinha, viver é um caminho, pelo menos, porque não, gente. Sabe, gente, tem criança que não tem, gente que não tem vocação, tem gente que consegue matar cacto. Cacto. O cacto não precisa de nada, o cacto de nada. Pra você matar o cacto, você tem que se dedicar pra você matar ele. Então a pessoa consegue matar o cacto, porque ela não faz contra a gente. A árvore, ela vive sem dificuldade, a árvore luta pra viver, você só planta e o resto é com ela. A natureza se esforça pra viver. Como é que você vai dar uma criança, não sabe cuidar de uma planta, que se esforça? A criança, ela se esforça pra morrer. Até os sete anos de idade, ela tá tentando morrer. Ela vê uma rua, ela atravessa. Ela vê uma piscina, ela pula. Ela vê um cigarro, ela fuma. Ela é doida. Ela vê um funk, ela entra. Ela é louca. Como é que você vai cuidar da tua criança? Aí a mãe faz, deixa com a avó que tá tinhando a avó. A avó, tadinha. Nossa senhora. A avó não tem... Mãe, não, a memória da avózinha já tá ruim. Nossa, ela não acerta o horário dos remédios, vai acertar os horários da criança. Capaz dela trocar a criança só de 12 em 12 horas. Que é hora do antibiótico. Como que a avózinha vai ter energia pra cuidar da criancinha, tadinha? Ela vai na escola perdida, perdida, tadinha. Chega lá, fala, vem na reunião, fala, vem. Reunião de quem? Ela fala, do menino da Cráudia. Do menino da Cráudia. Qual o menino da Cráudia? Ela fala, o do meio. E a Cráudia só tem seis filhos. Nem tem do meio. É três pra um lado, três pra outro. O do meio nem existe. Como é que você vai achar o do meio da Cráudia que nem existe? É por isso que a avó apela pra fé. Ela vai na missa. Leva a fotinha três por quatro do netinho do meio. Fica aqui, ó, rezando com fé. E vai cantando novena. E vem vindo a procissão, o Santíssimo. E ela afirma aqui, ó, com a fotinha. Abençoe, 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 abençoe o filho da Cráudia. Abençoe do meio. E o do canto também, abençoe. Abençoe do meio. E vem vindo o Santíssimo. Aí ela, cheia de fé, encosta a foto do Santíssimo. Que vai acompanhando. E vai cantando. E ainda se vier. Noite traiçoeira. Se a cruz fez. E sai com o fogo da foto. O ministério quase mudando a música. Pra levanta-te, levanta-te. E ela afirma com a foto do neto na mão. E não sei o quê. Leva água benzida pro netinho. Fala, toma, filho. Toma, creto. Água que o padre... Água que o padre benzina. Eu bebe. Bebe, bebe. Bebe, bebe. Bebe, bebe. Bebe, bebe. Benzida, bebe. Ele vira e fala, não. Bebe, creto. Ele fala, não é o creto. A avó fala. Então desvira o pescocinho. Vem jantar. Vem. 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 Vem.